O que que muda a partir de agora, com essa decisão agora a partir do dia 1º de julho, para aquela pessoa que está nos acompanhando agora, que usa o transporte coletivo diariamente, o que que vai mudar na vida do passageiro? Ou o passageiro não vai sentir isso? Preliminarmente, eu gostaria de dizer e lembrar a todos que gestão de terminais no Brasil, normalmente isso é um papel do poder público, dos municípios e em vários locais do Estado. Na nossa região, nós temos uma particularidade, isso foi concedido para as empresas de ônibus, que faz toda essa gestão há mais de 10 anos, através do Rede Móvel Consórcio. O Rede Móvel Consórcio, como o segmento no país, todas as empresas de ônibus, e aqui não é diferente, vem passando por uma grave dificuldade financeira, em razão da pandemia, do isolamento social e da perda de receita. Com isso, as concessionárias resolveram desonerar o Rede Móvel Consórcio, a partir de 1º de julho, retirando a gestão dos terminais que o consórcio faz. Elas mesmas vão assumir, no caso, a Rápido Araguaia, HP, Reunidas, Cotego e a Metrobus, e a expectativa é que isso não traga nenhum impacto negativo na vida do usuário, daquele que está utilizando o serviço no dia a dia. Mas é certo que as concessionárias vêm tratando disso com o Estado de Goiás. Poucos e muitos estão em condições ruins, para não dizer péssimas, né? Há já uma expectativa de alguma coisa que pode ser feita para melhorar a condição desses terminais? Nós sabemos que é uma realidade, em geral, nossa, de termos um transporte público, né? Com frota sucateada, com superlotação nos ônibus, com superlotação nos terminais. Com essa mudança de gestão, já há uma expectativa, já há algum plano para que sejam feitas melhorias para o passageiro? Vale lembrar que a Rápido Araguaia, HP, Reunidas e Cotego, em 2009 até 2011, elas investiram quase 26 milhões de reais e reformaram ou reconstruíram terminais da região metropolitana, num total de 14. Infelizmente, o eixo em Anguera tem mais de 20 anos que ele foi reformado. De fato, você tem razão, os terminais do eixo precisam de passar, já deveriam ter sido reformados ou reconstruídos, mas, infelizmente, por várias razões, isso não aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. Não, as concessionárias, elas não têm essa atribuição, por força do contrato de concessão, é de reformar ou reconstruir terminais. De fato, isso cabe ao poder público, cabe aos municípios, e, se possível, com a ajuda do Estado. De fato, isso cabe ao contrato de concessão, e, se possível, com a ajuda do Estado, com a ajuda do Estado. Tchau.